Gostaria de hoje, Dia Internacional da Mulher, uma data que simboliza com certeza a luta, mas também as vitórias e conquistas alcançadas pela mulher na sociedade, deixando explícito que o desenvolvimento humano não depende somente do sexo, da raça ou cor, mas sim de atitude, trabalho e dedicação. E neste dia, tão somente, gostaria de reforçar que mais do que homenagear, é preciso que o Brasil e o mundo olhem para todas as mulheres sempre com respeito e dignidade. Não podemos lembrar do Dia Internacional da Mulher sem destacar com repúdio à violência doméstica, que ainda hoje mata de forma brutal a autoestima feminina e sua capacidade de relacionamento social.